Eu acho de uma fundamental importância, na verdade, porque isso é uma vanguarda da cirurgia vascular aqui no Brasil, é um novo conceito de congresso. Bom, a expectativa é a maior possível, grandes nomes nacionais, internacionais, grandes palestras, com grande expectativa. Hoje o evento agrega não só uma tecnologia importante, mas também avanços na área venosa e agora avanços na área arterial também.